Olá pessoal, novo tutorial da Naeve, estrutura GT, hoje iremos aprender como fazer um pouso por procedimento NDB, você pode ver, estamos aproximando no aeroporto de navegantes em Santa Catarina. Antes de eu começar a fazer o procedimento aqui no Flight Simulator, eu gostaria de mostrar para vocês a carta que iremos utilizar no nosso procedimento e interpretá-la, todos os seus dados. Então, eu vou sair aqui a pedindo o Flight Simulator para mostrar para vocês a carta e seus componentes. Então pessoal, é isso, agora eu vou mostrar para vocês a carta em si e iremos analisar o que cada componente que está expresso na carta significa. Então, você está vendo aí a carta de aproximação, vamos analisar parte por parte. Então, no começo, logo acima temos o cabeçalho, vamos analisar essa parte aqui em detalhes. Aqui você tem o cabeçalho, basicamente, à esquerda nós temos a identificação, uma carta IAC, que é a Brava November Fox, IAC que é a Instrument Approach Chart, que seria uma carta de aproximações por instrumentos e o código ICAL do aeroporto no qual estamos pousando, que é a Brava November Fox ou Navegantes. Aqui, à esquerda, nós temos aqui a identificação, navegantes, o aeroporto ministro Vitor Condor, Internacional, Santa Catarina, Brasil, NDB One Way To Five. Esse é o nosso procedimento que queremos fazer. Logo abaixo, nós temos a parte de rádio, ou seja, são as indicações de rádio. Por exemplo, como estamos aproximando em navegantes, temos aqui o ATIS de navegantes, a frequência 127 decimal 625, temos a aproximação navegantes, 1,1,9,5,0, torre navegantes 118,2,0, 1,1,8,2,0 e a frequência do sol. Só como não tem o solo, ele apresenta desta forma, Novembro, Índia, Lima. Como não tem nenhum controle do solo em navegantes, então ele apresenta assim. No caso, se tivesse um outro aeroporto, por exemplo, Congonhas, onde tem mais frequências, todos iriam aparecer nessa parte aqui, a parte de rádio. Muito bem, voltando aqui para a nossa carta, agora vamos para o perfil horizontal da nossa aproximação, que é essa parte em vermelho que vamos dar um zoom agora para analisar, analisarmos. Bom, antes de mais nada, temos aqui o nosso perfil horizontal, nosso perfil lateral também pode ser chamado. Temos aqui nas beiradas, nos cantos do perfil lateral, nós temos como se fosse uma régua, que mostra as coordenadas, isso aí está dividido, de acordo com as coordenadas. Você pode ver que ali em cima temos o sul, 48, 50, aí você tem toda uma divisão até 48, 40, aí vai 48, 30 e assim por diante. Da mesma forma que nas laterais, nós temos ali a coordenada em relação a oeste, aí você tem ali o oeste 26, 50 e mais para baixo 27, 0 e todas as divisões. No caso, se você precisar de alguma referência, você pode pegar uma régua, no caso duas réguas, para marcar um ponto em relação a sua latitude e longitude. Bom, aí temos aqui principalmente a identificação do procedimento, está aqui o navegantes, onde todo procedimento está localizado em relação ao NDB de navegantes, você pode ver aqui que está marcado em vermelho. Navegantes, frequência 2, 3, 5, identificação November Vitor Golf. Logo ao lado, a identificação dele, código MOS. Aí ó, aqui temos em vermelho agora, é um círculo que é para demonstrar uma distância referência, ou seja, você pode ver que esse círculo é de 10 milhas, como você pode ver agora ali ó, marcado 10 milhas, para dar uma referência para as aeronaves, uma referência de 10 milhas em relação ao NDB de navegantes. Bom, agora temos aqui, circulado em vermelho, pontos de referência que são altos, por exemplo, que apresentam uma altitude relevante para a aproximação. Aí você vê que tem vários, pode ver que tem vários pontos assim que devem ser, devem ter uma tensão para que não haja risco de colisão com o solo. Esses são pontos altos, com elevações e tem outros que são picos. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Porto Santos do Monstro, você vai ver a carta, tem um, é que aqui não dá para você ver exatamente, mas tem um que representa pico, que você tem que ter cuidado para não ter uma colisão. Bom, aí seguindo aqui temos a MSA, ou a Minimum Safe Altitude, que seria a altitude mínima de segurança, no raio de 25 milhas do NDB de navegantes. Aí você tem, primeiramente, você tem as proas de referência, por exemplo, você vê em cima a proa 180 e abaixo a proa 340, ou seja, entre a proa 180 e a 340 do NDB de navegantes, no raio de 25 milhas, você deve manter uma altitude mínima de segurança de 3.000 pés, senão, é, ultrapassar essa altitude, senão, é, pode oferecer riscos ao seu voo. E da proa 180, 340, é, no setor, né, que seria o WISC de navegantes, é, o requerido mínimo é 050. Isso, geralmente, você usa aproximações, assim, em locais que tenha um grande risco, né. Aí, no caso aqui, o WISC, é, até que é um lugar tranquilo, pra pousar em relação a, a morros e a elevações nas proximidades da cabeceira, as cabeceiras. Bom, aí aqui temos o, o, o início do procedimento, que é o procedimento lateral, que é, 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 aqui em vermelho, está no detalhe, que é a perna de afastamento do procedimento. Ou seja, você vai, é, independente da proa que você estiver, é, 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 vendo o procedimento, por exemplo, independente do seu QD Mike de aproximação, você vai, após interceptar o, é, após bloquear o NDB de navegantes, você irá, é, é, interceptar o QD, é, QDR 098 de navegantes, como está, é, mostrando aqui no procedimento, você irá, é, interceptar o QDR 098 de navegantes, por 3 minutos, você irá manter essa proa por 3 minutos. Após isso, após os 3 minutos, você vai ter, é, é, o giro base do procedimento. Então, após, olha lá, interceptar o QDR 098 de navegantes, faz uma curva para a esquerda, no giro base do procedimento, para interceptar o QD Mike 263 de navegantes, que, é, 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 você irá manter essa proa até estar a pista. Essa parte aqui em vermelho, é, que está destacada, é, chama-se a, é, perna de aproximação do procedimento. Então, você vai manter a perna de aproximação, que é o QD Mike 263 de navegantes, até avistar a pista. É, mais pra frente, iremos ver, é, em relação ao perfil vertical, qual a razão de descida para esta fase da aproximação. Bom, seguindo aqui, temos a, é, aproximação perdida. Em caso de aproximação perdida, você irá tomar este procedimento. É, é, você irá manter, é, o, 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 o QDR 250 de navegantes, com o status que tem aqui no procedimento. E, após cruzar 1500 pés, é, é, desse, é, procedimento, você irá fazer uma curva para a direita, para interceptar, novamente, o QD Mike 1, 1, 0 de navegantes, para a espera. Como você pode ver aqui, porque aqui, é, mostra a órbita do procedimento. Como, se você arremeteu, você, após cruzar 1500 pés, faz uma curva para a direita, para interceptar o QD Mike 1, 1, 0 de navegantes. E, onde lá, você irá fazer uma espera, ou então, seu controle autorizar, você reingressar no procedimento. Bom, então vamos seguir aqui, voltando aqui para a nossa carta, agora vamos para o perfil vertical da nossa aproximação por instrumentos NDB. Vamos ver, essa parte aqui da carta, vou pedir aqui para dar um zoom, aqui temos o zoom, que, basicamente, é, isso aqui está mostrando o nosso procedimento. Como você pode ver, temos o indicativo, o NDB aqui, November Vitor Golf, no perfil vertical dessa vez. É, que seria a aproximação, né, o centro da aproximação, onde nós devemos estar focados, November Vitor Golf. Aí, aqui no lado direito, temos a elevação do aeródromo, que é 18 pés. Na parte superior esquerda, ou na parte superior esquerda, nós temos a Transition Altitude, que seria, Altitude, não, seria não, que é a altitude de transição, que é 4000 pés. Ou seja, você está descendo no nível de voo que você esteja. Quando cruzar 4000 pés, você vai sair do seu, é, do ajuste padrão, que é o I13, para o ajuste local, o ajuste altímetro local. Bom, aqui temos, é, agora, 3000 pés mínimo, ou seja, você vai manter, quando tem esses 3000 pés, uma barra embaixo, significa que é mínimo. Você vai manter, é, no mínimo, para iniciar a aproximação, para interceptar, para bloquear, desculpe, bloquear o NDB de navegantes, 3000 pés. No mínimo, você tem que manter essa altitude. Aí, após você interceptar, é, bloquear, desculpe, novamente, estou confundindo aqui um pouco as boas. Após bloquear o NDB de navegantes, que você interceptar o QBR 098 de navegantes, como está mostrando aqui. Você tem que lembrar que são 3 minutos que você vai manter essa proa, descendo numa razão de descida que iremos mostrar daqui a pouco. É, bom, aqui, nós temos, é, a, a parte que será fazer o giro base. Você vai fazer o giro base, ao final desse giro base, você vai manter, no mínimo, 2000 pés. Aí, você vê aqui, né, que você está com aquela barrinha embaixo, você vai manter, no mínimo, 2000 pés durante o giro base. Então, após interceptar o QD Mic 263 de navegantes, que é essa parte que está destacada. É, você vai continuar, descendo numa razão de descida que iremos mostrar daqui a pouco, até avistar a pista. Avistar a pista é este ponto aqui, que está mostrando na aproximação. Se até esse ponto você não estar na pista, você irá efetuar o procedimento de aproximação perdida, que está destacado aqui. Bom, e aqui vamos para a parte inferior, seria a descrição do procedimento vertical. Nós temos aqui, aproximação perdida, ele te dá a instrução. Subir para 3.000 pés no QDR 250. Ao cruzar 1.500 pés, curva à direita para interceptar o QD Mic 1.0 do NDB November Vitor Golf para espera. E abaixo temos o RMK, que no caso seria quando você faz a sua aproximação perdida e você pretende pousar na cabeceira oposta. Ou seja, você, no caso, estaria aproximando para a pista 2.5 e você iria, após a remetida, circular para pousar na pista 0.7. Aí ele te dá aqui a formação, aproximação perdida, máximo de 200 nós. O pulso para a pista 0.7, você vai fazer circular no setor November, ou seja, no setor Norte do Aeródrom. É só a instrução. Voltando aqui para a nossa carta, agora vamos para a última parte da nossa carta que iremos interpretar. Aí temos aqui essas informações que são nos passadas. Primeiramente, aqui no nosso canto superior esquerdo, temos as informações na aproximação. Pouso direto na pista 2.5, straight in to runway 25. Temos ali a operação diurna e noturna. Isso, no caso, tem alguns aeródromos que operam apenas durante o dia. Mas, no caso, o navegantes oferece operação diurna e noturna. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí